Neste clube aqui de Blumenau, a preocupação com a segurança dos usuários é grande. Para que ninguém tenha problemas, enquanto aproveita as piscinas, algumas medidas são tomadas. A gente cumpre as normas do corpo de bombeiros, né? Temos o guardião de piscina, um funcionário nosso, já fez o curso junto com os bombeiros. E daí a gente tem os dispositivos, que são as boias e também as placas indicativas da altura das piscinas, tudo, né? Nosso sistema de sucção, ele é com a bomba submersa, né? Então já fica lá no fundo e ele é só ligado no final, quando encerra o expediente da piscina, né? Já pensando na segurança dos usuários. Mas vem mudanças por aí e é justamente no sistema de sucção das piscinas. Isso se o prefeito, Napoleão Bernardi, sancionar o projeto de lei de autoria do vereador Vanderlei de Oliveira. Ele exige a instalação de dispositivos de segurança nos ralos em piscinas de uso coletivo. É um dispositivo e um aparelho que fica nas proximidades do espaço de vazão das piscinas para evitar que as pessoas sejam sugadas por um acaso, por um acidente ou por um momento de manuseio indevido, por alguma razão, as pessoas acabam se acidentando. Então é um procedimento extremamente simples, procedimento extremamente barato e a lei é no sentido preventivo da situação para evitar que esses riscos estejam colocados no nosso município. Outra exigência prevista no projeto de lei é de que os donos dessas piscinas de uso coletivo coloquem um sistema de placas informando sobre esses dispositivos de segurança nos ralos. Isso tudo para garantir que eles aproveitem a piscina com mais tranquilidade. As obrigações valem para todo e qualquer estabelecimento do município que tiver piscina de uso coletivo, ou seja, clubes, condomínios residenciais, parques aquáticos. Após a sanção do prefeito, os locais terão prazo para adequação. O executivo será o responsável por acompanhar as adaptações das piscinas já existentes e fiscalizar as novas. Esse dispositivo existe no mercado, ele é fácil, compra, não é um equipamento muito caro, é um equipamento até simples comparando com o resultado que ele pode dar e que vai dar certamente. Acredito que para a segurança de todos, tipo condomínios, coisas assim, eu acho importante ter essa proteção.